Por acaso acham que vou perdoá-los, eu não deixarei nenhum verme com vida! Cuidado, Curirin! O que há com você? Não se mexa! Não vê que vou matá-lo! Curirin, não! Não, Curirin! Pare já com isso, Frieza! Não! E o próximo será esse garotinho. Como se atreve. Não vou perdoar você. Olha, seu desgraçado. Não vou perdoar você. 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 Não vou perdoar você.